Velho, eu tenho uma coisa aqui que geralmente, vocês sabem que eu sou um dos maiores, mais entusiastas quando o assunto é bajagem aqui no Brasil, vocês sabem muito bem disso, beleza? Eu tenho aqui um caso em mãos, um caso muito sério, é um dos, beleza? Mas eu vou mostrar esse caso aqui pra vocês, que tá acontecendo lá no Rio de Janeiro, infelizmente é no Rio de Janeiro, e envolve a bajagem, tá? Então, antes de eu mostrar esse caso pra você, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha com seu amigo, tá bom? E também, se precisar de um seguro, o Corretor Santana aqui embaixo, faça o seguro pra sua mão, não dê bobeira, faça um seguro, não antes de seguro, hein? Pelo amor de Deus, ó, o Corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garagem Notícia. Bom, antes da gente entrar no que eu tô pra mostrar pra vocês aqui agora, eu tenho que explicar pra vocês tudo o que aconteceu, né? Bom, o que eu vou mostrar aqui pra vocês, mais uma vez, mais uma vez, eu não retiro nada do que eu disse sobre a bajagem até hoje. Pra mim, ainda é uma empresa que eu enxergo um potencial gigantesco no nosso Brasil varonil, beleza? Eu não retiro em nada, já quero deixar claro aqui, porque a bajagem, pra mim, é a empresa que vai tomar o lugar da Yamaha num futuro bem próximo. Porque a Yamaha, se ela continuar nessa conduta que ela tá aí, a Yamaha tá saindo do top 10, eu vou fazer um vídeo e vou mostrar pra vocês. Então, o que tá acontecendo? Esse ano 2024 vai ser um ano atípico, vai ser um ano diferenciado em vários setores, em várias áreas. Só que, infelizmente, no Rio de Janeiro estão acontecendo alguns casos muito curiosos que eu vou mostrar pra vocês. Assim, eu vou mostrar as fotos, mas antes de eu mostrar a foto pra vocês, eu vou mostrar, eu vou ler o que ele me mandou, tá bom? Ele pediu pra não ser identificado, tá? Eu não vou identificar ele porque... por motivos óbvios, né, gente? Por motivos óbvios. Então, deixa eu só achar aqui a conversa que ele me mandou, cara, é triste demais ver a situação que tá chegando lá no Rio de Janeiro. E ele me mandou mensagem porque ele não sabia quem recorrer, velho. É triste, tá? Eu vou mostrar aqui pra você, olha... não, cara, isso aqui, isso aqui aí, né, quer ver? Deixa eu achar aqui a conversa. Antes de eu mostrar as imagens, eu vou ler o que ele me mandou, olha isso. Marlon, tudo bom? Gostaria de lhe pedir ajuda. Tenho uma Dominar 400 mais problemática do Brasil e não sei o que fazer. São 20 dias com a moto e 20 dias de problemas. Me chamo, sou do Rio de Janeiro e gostaria de pedir ajuda pra você. Comprei uma Dominar 400 na Abajage, do Rio de Janeiro, e exatamente 20 dias atrás. Olha isso, gente, 20 dias atrás. E a minha moto está extremamente problemática e defeituosa. A concessionária tenta me dar soluções, mas sempre aparece algum problema novo. Comprei a motocicleta no intuito de fazer viagens, até o presente momento não consegui usufruir da mesma. Só tenho feito o trajeto de casa da concessionária, tá? Antes de eu mostrar o que eu tenho aqui pra vocês, tá? Aí aqui, ó, ele deu uma explicação melhor, beleza? Me disseram pra trazer a moto pra casa e aguardar o retorno do contato. Me desculpe entrar em contato diretamente, só não, não. Aí aqui ele dá o relato real. Gente, presta atenção nisso aqui, cara. Olha o relato do cara. Você não tem que pegar uma loja dessa e fazer todo um retrabalho na equipe dela e ver que ninguém ali tá pedindo favor, não, meu amigo. Ninguém ali tá pedindo doação. Ninguém ali tá pedindo bajás de esperança, não. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é vidas que andam em cima da moto. Tem que ter no mínimo ali um comprometimento, né? Mas vamos ver aqui, ó. Relato do ocorrido. Presta bem atenção. Dia 29 de dezembro de 2023, retirei a moto da concessionária do Rio de Janeiro. E no dia 3 do 1, olha isso, reparei que estava vazamento de óleo no motor. Entrei em contato e me pediram pra levar a moto e fazer um aperto. Conversei com o gerente. Tananã. E o mesmo disse que foi dado duas voltas em cada parafuso. Isso não fazia parte da revisão de entrada. Duas voltas. Espanou o parafuso? Pelo amor de Deus. Logo depois, apresentou defeito no retrovisor. Mano choque, rangendo. Parafusos com ferrugens. Moto desligando sozinha. Olha isso. E formando o trip 1, trip 2, trip 3, né? Tudo bem? O meu banco do grupo, do garupa, está voando pela estrada. Eu vou mostrar as fotos pra vocês, tá? Fica aí. O meu banco do garupa está voando pela estrada. O painel está com indício de trinca vindo por trás, ou seja, de dentro pra fora do painel. Tenho fotos e vídeos comprovando todas as minhas idas a concessionárias e do que está a acontecer com a moto. Caso seja necessário, mando para você. Volto a agradecer o seu retorno. Amo a marca e acredito nela. Estudei ela por oito meses e decidi comprar minha moto. Mas não aguento mais ter problemas. Peço encarecidamente a sua ajuda, beleza? Dado o relato, já que eu não vou mostrar nada de dados dele, agora eu vou mostrar as fotos pra vocês. Dominar 400, viu? É caso de chamar o Ben Mendes. É caso de chamar o Ben Mendes. Nossa, se o Ben Mendes... Você mandar esse aqui pro Ben Mendes, ele vai salivando pro Rio de Janeiro. Mas presta atenção nisso aqui. Olha isso aqui. Olha a situação do banco do cara. Olha o couro. Já foi pro saco. O banco não para na moto. Essa aqui é uma foto da suspensão. Aparentemente não dá pra ver nada, né? Porque é uma foto da suspensão abaixo de nitrogênio. Mas ali tem um vídeo. Exemplificando o barulho. Não, vocês vão ver. Olha isso aqui. Aí aqui, olha os parafusos apresentando ponto de ferrugem, gente. A moto tem 20 dias. 20 dias. A moto tá com o cara e já tá apresentando ponto de ferrugem. Vamos ver outra. Vamos ver outro lado. Olha isso aqui. Mais ponto de ferrugem. Olha isso aqui. Pelo amor de Deus. Ó, ponto de ferrugem no parafuso também. 20 dias. Gente, 20 dias. Pelo amor de Deus. 20 dias a moto, gente. Aí outro aqui. Outra parte enferrujando. Apresentando ponto de ferrugem. Olha isso aqui. Olha aqui. Olha. Não, pelo amor de Deus. Olha esses parafusos aqui, gente. Tudo com ferrugem. Olha o banco do cara. Olha, ele não consegue andar com o banco do garupa. Ah, e ele me disse também que o kit e ferramenta dele veio todo solto dentro do banco do garupa. Pelo amor de Deus, cara. Não é possível que saiu... Não tem um setor de inspeção. Então, ele já tem que entrar com ação agora, pois fatalmente vai demorar dois anos para algum... Pelo amor de Deus, velho. Olha isso. Eu também já repassei a babajagem, mas até agora eu não tive resultado, né? Não tive retorno ainda. Olha o vazamento de óleo que eu acabei de ler para vocês. Olha isso aqui. Ô, gente. Pelo amor de Deus. A moto não tem um mês, cara. Isso daqui não foi nenhum dos casos ainda que... Mais problemático tem o caso do Ildis. Do Ildis. Que aconteceu recentemente, que é inacreditável. Eu só não trouxe o caso para vocês, porque o Ildis não me autorizou. Porque a concessionária deu todo o amparo para o Ildis. Ele comprou lá em Campinas, no mesmo lugar, onde o meu sogro comprou a dele também. Então, olha... Isso aqui ele comprou no Rio de Janeiro. Olha isso aqui, gente. Olha o pingo de óleo ali no chão. Aí, isso aqui é o vídeo. Presta atenção. Olha o barulho dessa suspensão. Parece colchão de mola. Vamos lá de novo? Presta atenção. Ô, gente. O que é isso, cara? Isso aqui não dá. Outro vídeo. Vamos ver outro vídeo. Olha o retrovisor, cara. Olha o barulho de peça solta dentro. Gente, a moto tem 20 dias, pelo amor de Deus. Ah, é só ele apertar. Meu amigo, não tem que apertar nada. A moto é zero. A moto é zero. 20 dias. Presta atenção. Amor de Deus. Aqui já tem outro vídeo. Vamos ver. Olha o colchão de mola. Faga força. Isso. Sem conta. Ó. Ó. É louco. A do meu sogro não faz um barulho, velho. A moto é impecável a dominar a 400 do meu sogro. Ela não faz um barulho. É confortável. Nossa. Gente, eu acho que é alguns probleminhas de lote de montagem que dá, mas isso aqui tá demais. É motor vazando. É banco que não para. Retrovisor vazando barulho pra caraca. Parece que tem coisa solta lá dentro. A suspensão. Pareceu num colchão de mola. Olha aqui, ó. Ó o banco. Presta atenção no banco. Aí. Retrovisor acabou de soltar de novo, ó. O amigo que tava vindo atrás de mim achou meu retrovisor, ó. Meu banco caído no chão. Acabou de soltar mais uma vez, ó. Ó. Tá vendo? Aí o pardal, seu frio. A vinha tá aqui, ó. Aí aqui tá o bagulho da molinha. E aqui parece que tem um cabo que estourou, tá vendo? Ó. Parece que o cabo estourou da molinha daqui, ó. Ó. Aí, ó. O banco tá solto, fi. Acabou de cair de novo. Não, mano. Tá louco. Aí o couro, o couro do banco vai pro saco, né? Esse deve ser aquela moto que veio rodando de Manaus pra São Paulo com aquela turma de Youtubers. Eu tô querendo comprar uma dominância. O 160 agora deu mesmo. Não. Tem que tomar cuidado na hora de pegar a moto da loja. Faz um check-up. Não tô fazendo isso aqui pra você deixar de comprar uma moto. Não. É pra aumentar o seu cuidado na hora de pegar. Se a moto apresentar alguma coisa... Cara, olha a parafuso pro parafuso. Gente, 20 dias, gente. Isso aqui é absurdo. Vamos ver outro vídeo dele aqui. Ó o painel. Olha o trinco. Dá que eu vi. Dá que eu vi. Olha isso aqui. Ó o trinco aqui do painel, ó. Vocês tão vendo aqui, ó? Vamos ver se ele mudou. Olha aqui. Pelo amor de Deus, cara. Não. Olha o trinco, ó. Parece até um pelo. Parece um pelo. Vamos ver aqui o outro vídeo. Nossa, meu Deus do céu. Olha essa bengala. Olha o vazamento ali, ó. No retentor. Olha o vazamento no retentor da bengala. Não dá a impressão que essa moto foi montada às pressas? Dá a impressão que foi montada às pressas ou não dá a impressão? Eles ficam querendo empurrar pra trocar prazo de troca. Foi a moto que o Rodolfinho Z trouxe de Manaus pra São Paulo. Eu quero evitar comprar Honda, mas as motos que tô querendo estão todas dando problema. Aí, tipo assim, velho. A marca é uma soma muito grande pro nosso mercado brasileiro. Beleza? Mas pelo amor de Deus, velho. Isso aqui, a loja não pode fazer isso aqui, gente. Aqui não é nem questão, assim, de alinhamento. Isso aqui é amadorismo, cara. Entendeu? Isso aqui ninguém tá pedindo doação, não. Ninguém tá pedindo favor. Isso aqui foi pago. Isso aqui foi dinheiro investido. No mínimo, a pessoa tem que andar com isso aí. Pelo menos, cara, não deu um mês. Olha a moto, a situação que tá. Gente, que absurdo. E toda vez que ele leva pra concessionária, não tem... Ah, tem que deixar a moto aqui. Ah, que não sei o quê. Pô, e ele falou pra mim que acionou saque, já filmou um monte de coisa. Mas cadê? Cadê o canal lá do Mais Motoka, que trocou a dominar pro cara? E pra ele, agora tá acontecendo isso daí? É complicado, né? Eu acredito na marca, eu não retiro de nada que eu trouxe. Eu acho que a marca tem um potencial absurdo, mas isso aqui é demais. Isso aqui é demais. É lógico que são poucos os casos que chegam nesse extremo, que vocês estão vendo aqui, obviamente. Mas não era pra chegar nenhum, né? Eu sei que algumas coisas acontecem, mas o cara tem 20 dias a moto. Não tem como aliviar. A impressão é que a moto de test ride lá da Indy trouxeram pra cá. Olha isso, cara. Não tem condição. Ó. Cê tá maluco. Presta atenção aqui no vazamento, ó. Ó isso aqui, gente. Ó isso aqui. Tá até úmido. Pô, na moral. Pô, na moral, velho. Isso aqui é fora de base, bicho. Tem condição isso aqui, não. Então o recado que eu deixo pra vocês é... Não deixem... Se quer comprar uma moto abajagem, é motão, velho. Meu sogro tem. Excelente. Dominar 400 é excelente. Uma moto excelente. Problemas nas montadoras todas, elas têm. Não é um caso esporádico. Beleza? Mas nesse caso aí, vocês viram, pelo amor de Deus. Imagina vocês. A galera fala assim. Ah, mas são poucas as que tão dando... Meu amigo, tem que se pôr no lugar do cara. Entendeu? Tem que se pôr no lugar do amiguinho. Tem que se pôr no lugar... Tem que se pôr na pele dele. Pô, ele comprou uma puta de uma moto, não consegue usufruir, velho. Porque é banco que fica voando pra estrada. Vocês viram ali. Né? Não tem nem aperto mais ali. Cara, isso aí é uma vergonha, velho. Eu já quero deixar claro que eu passei o caso dele pro departamento de marketing. Eu sei que não tem nada a ver, né? Departamento Operacional. Mas é o contato que eu tenho. Então eu passei pro departamento. Esse caso dele. Passei. E até agora não obtive resposta. Então eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra você. Porque ele tá literalmente pedindo socorro. Né? Tá pedindo socorro. Ele tá pedindo ali. Porque, mano, 20 dias a moto. Pelo amor de Deus. A dominar acontecendo mais problemática do Brasil com 20 dias. Comprar uma bajagem esse ano, mas vou partir pra Raudiu. Uma DK 160 tá ótimo pra mim. Alan, DK 160 não vai te deixar na mão em nada, fi. Tem um amigo meu que é apaixonado, né? A DKzinha dele. Tá louco. Pelo código do consumidor, se a garantia não resolve os problemas do produto, a empresa tem que dar um produto novo pro cliente ou devolver o dinheiro. Exatamente. Vai fazer o quê, né? Eu sei que... É... Tudo nesse Brasil é complicado, né? Aquela vez, lá, vocês lembram da... Da bajagem lá do... Da Bahia? Aquela vez ela tava tendo mó barulheira lá, velho. Foi fazer o vídeo, até o dono da rede lá me ligou. Não, você tem que entender. Eu falei, meu irmão, tudo bem, você pode me explicar tudo, mas e aí? Que que vai... Né? Como é que vai ficar? Aí foi, velho. Num ato, resolveu o problema da galera. Não tô falando que é por causa de mim, não. É porque, às vezes, a gente precisa fazer um barulho. A gente precisa chamar atenção de alguma maneira. E se precisar que eu venha aqui fazer vídeo, pah, faz que nem o nosso amigo aí, ó. Manda tudo no zap pra mim. Vídeo, foto, conversa. Acabou.